Sentada na mesa, tomando cerveja Olhar faiscante, olhar sensual Um jeito dengoso, um jeito gostoso Olhar delicado, de ser especial Olha pra você que levou ao extremo Fiquei desejando roubar seu veneno Voei novamente num lance ilegal Falar com você me deixou mais sereno Com essa cerveja que nós dois bebemos A esse momento mudou meu astral Você não me olhe assim, desse jeito Não quero seu corpo pra mim sem defeito Não quero viver novamente um amor Você não me chame pra ficar na mesa Eu quero beber com você Mas boêmia, não quero sofrer novamente Essa dor Uou, 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 nananá Lima! Lima! Olha pra você que levou ao extremo Fiquei desejando roubar seu veneno Voei novamente num lance ilegal Fiquei desejando roubar seu veneno Com essa cerveja que nós dois bebemos A esse momento mudou o meu astral Você não me olhe assim, desse jeito Não quero o seu corpo pra mim sem defeito Não quero viver novamente um amor Você não me chame pra ficar na mesa Não quero beber com você mais cerveja Não quero sofrer novamente essa dor Você não me olhe assim, desse jeito Não mostre seu corpo pra mim sem defeito Não quero sofrer novamente essa dor Você não me chame pra ficar na mesa Não quero beber com você mais boinha Não quero sofrer novamente essa dor Oh, 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 oh E o moleque?